Opa, suave? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou da Tonics e é o seguinte rapaziada Hoje, mano, eu só vou estar simplesmente trazendo pra vocês o melhor hack de Among Us do momento, ok? Esse mod menu, mano, ele tá recheado de coisas muito legais, dá pra você correr muito mais rápido do que a velocidade normal da sala Dá pra você virar impostor todas as partidas, alterar a sua cor durante a partida também, tá ligado? Dá pra você matar alguém ou até entrar na tubulação, mesmo você sendo tripulante, dá pra você ter todas as skins e pés e chapéus Among Us Só ativando uma opçãozinha lá, tá ligado? E já era, mano Então, isso que eu vou estar trazendo pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Mas antes de tudo, rapaziada, já vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo que ajuda demais a recomendação do canal, você não tem noção Então se você gostar, dá uma de menu, já sabe, deixa o like aí, tamo junto Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, a gente tá arrumando 10 mil inscritos, mano Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, vocês estão me ajudando demais nessa jornada aqui do YouTube, beleza? Então é isso, rapaziada, mano, se você não me seguiu ainda, mano, me siga lá no meu Instagram Tá aí na descrição, beleza? Também tá o link do meu canal secundário, tá tudo aí na descrição Se você quer, mano, entrar no grupo do Discord ou do WhatsApp do meu canal Também tá tudo aí na descrição pra vocês conferirem, beleza? Então é isso, rapaziada, tamo junto e agora sim, fique aí com o vídeo Vamos lá então, rapaziada, primeiramente vocês vão tentar ir aí no comentário fixado do vídeo, beleza? Depois disso, mano, vocês vão estar simplesmente clicando no link e ser redirecionados pra essa página de download aqui, ok? Após isso, vocês vão clicar nesse botãozão verde aí escrito fazer download do arquivo E vai estar preparando tudo pra você estar simplesmente instalando seu Among Us, aquele hackzão cheio de coisas muito iradas, beleza? Dependendo da sua internet, do seu armazenamento e etc, pode demorar um pouco pra fazer o download, beleza? Aí é só esperar um pouco e vai aparecer essa mensagem Você vai clicar em OK que não vai danificar nem um pouco o seu dispositivo E depois em detalhes pra você estar acompanhando a instalação do seu Among Us, beleza? Então é isso, quando instalar eu volto com vocês Já estou aqui, rapaziada, mano, agora é só você clicar em cima desse arquivo, ok? E depois disso, mano, é só você esperar um pouquinho que está testando o aplicativo, ok? E aí, agora é só você clicar em instalar E agora vai estar começando o processo de instalação do aplicativo que é o Among Us Mesmo 100%, beleza? E quando acabar eu volto com vocês Vamos lá então, rapaziada, já estamos aqui dentro do Among Us, ok? Esse negocinho enquanto eu giro é o mod menu Se você clicar em cima e agora clicar em minimizar menu Vai estar minimizando aqui normal, beleza? Se você clicar em cima e agora clicar em apagar menu Vai estar apagando aqui, ó, ícone escondido Lembre da posição que estava para ativar novamente Você vai ter que lembrar onde você colocou e clicar E, mano, vocês podem ver aqui, ó Olha tanta coisa que tem no seu mod menu Olha tanta coisa E eu vou estar explicando tudo pra vocês agora, beleza? Então bora lá começar, mano Tem aqui, ó, imortalidade falsa Deve você deixar off ou on que é ativado ou desativado Luz máxima no mapa Eu gosto de deixar no desativado Só coloquei no ativado só pra mostrar pra vocês É... eu vou estar simplesmente, mano Só colocando pra vocês as coisas mais importantes As outras coisas que não é pra você deixar ativada Eu vou estar pulando, beleza? Aqui, ó, emergências infinitas Eu gosto de deixar no on Visão drone, ó Vou te mostrar como que é a visão drone Olha como é que fica, tá ligado? Eu gosto de deixar no desativado Sem tempo de espera ou emergência Eu gosto de deixar no desativado Na verdade, no ligado É... aqui, ó Tem outras coisas que nem gosto de ativar Atravessar todas as paredes Eu deixo no ativado Passar por todos os portos fechados Eu deixo no ativado É... vamos ver aqui Teleportar Eu deixo no desativado Só que eu vou deixar no ativado Pra vocês verem o motivo de você não deixar no ativado Beleza? Não deixe porque você vai estar sendo burro, beleza? Aqui, ó Cor do seu personagem Deve você colocar Velocidade do jogador E velocidade do fantasma Deve você colocar mais ou menos, ok? Agora funções para o impostor Deve você virar tripulante Beleza, aqui, ó Sem tempo de recarga Para matar essa função Tira você da sala Pode andar na tubulação É... E sem tempo de sabotar as portas Beleza? Aqui, ó Função para o tripulante Virar impostor Apenas um clique Virar fantasma Não virar fantasma E etc Pode entrar na tubulação Off ou On E agora funções Dono da sala Ser impostor Eu gosto de deixar no ativado Beleza? Tem aqui também, mano Mostrar impostor Será o jogador Ficar no seu lado Direto da tela Eu deixo desativado E ganhar instantes ativo Antes de começar a partida Eu gosto de deixar desativado Por quê? Porque isso estraga o jogo Beleza? Tipo, você entra e já ganhou Isso estraga o jogo Para mim, ok? É... Sem esperar o tempo de partida Começar Eu deixo no desligado Beleza? Porque isso não faz muita importância Para mim Começar a partida Depois de um minuto Ativa e desativa Essa função Eu deixo também No desativado Beleza? E o resto Eu deixo no desativado Mesmo Número de impostores Para o jogo Eu deixo zero Assim, normal Tá ligado? Dá para você colocar Por dez até Funções para o jogo Em geral Todos os jogadores São verdes Desativado Jogar enormes bugados E guardar tempo Abandonar a partida E aqui, ó Desbloquear animais E etc Eu deixei tudo ativado Você pode deixar Essas opções E é isso, mano Tem só isso mesmo No meio de um Mod menu Beleza? Só isso não Tem muita coisa na moral É... Como vocês podem ver Eu estou me emburrando Aqui na fala Porque eu estou gravando Tudo na correria Mais suave, mano Vamos lá Como vocês podem ver Eu vou entrar aqui Em uma sala normal Bora lá Vamos ver se entra de primeira Entrou, mano Para você ver Já entrou de primeira Naquele pique Eu vou tentar trocar Mas quem não deu Vocês vão ver Por que que não Pode teleportar, mano Ó Eu vou ser impostor Você vai ver Porque eu tiver O bagulho de ser impostor É você, ó Rapaziada Dependendo da sua sorte Pode demorar muito Ou demorar pouco Para iniciar a partida Às vezes Ficou uma telona preta Por muito tempo Ou pouco tempo E vamos lá, mano Será que a gente fez Sem impostor? E... São impostor, mano Então funciona mesmo Esse hack Se não funcionar Vai tentando Vamos cair em arquivos Ó Se eu andar um pouquinho Olha como é que já vai Já Eu já estou fora do mapa Já Começa a travar tudo E etc Por que? Porque eu coloquei a visão É... Eu coloquei a luz do mapa No extremo E também porque eu tive A opção de teleportar Por isso que eu estou fora do mapa Tá ligado? Então desativa Essa opção De teleportar Beleza? De atravessar a parede Pode deixar ligada Mas ó Agora eu não consigo mais Voltar para o mapa Tá ligado? Mas funciona certinho, mano Além de tudo Funciona certinho Esse manjo menu Beleza? Que foi muito bem sucedido Pelas pessoas que Jogam esse mod menu Beleza? Todo mundo fala Que é um mod menu Muito bom, ok? Mas é isso então rapaziada Desativa essa opção De teleportar E é isso, mano Bota se divertir Com seus amigos E etc E também de outro, mano Valeu Falou E fui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.